Bom dia meus lindos e minhas lindas do mundo orquidófilo A todos os amantes das orquídeas A exploração das harisonianas já estão ativas, muita chuva Sem parar, três dias já que está chovendo na minha cidade Muita água e elas adoram água Harisoniana Estriata Linda, 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 linda Aqui vai ser uma harisonia puntata E aqui uma harisonia alba Vamos esperar ela florir para nós vermos qual vai ser Lá é as framas da pedreira Umas mudinhas aqui de coleção minha E aqui galera, ó Um arranjinho na telha, olha só Telha de barro Substrato Casca de IP A telha eu cortei ela aqui, ó Para poder o que? Para poder plantar Uma muda de orquídea aqui, ó Araminho, ó Será que ela vai gostar disso? Diminui a telha Tirei um tanto Uns 20 centímetros Pelo tamanho da planta que eu tenho Vazei o arame por baixo dela Fiz uma alcinha Para poder plantar Aguenta a mão aí que eu vou colocar a orquídea aqui em cima E vocês vão ver como é que vai ficar esse arranjo Olha aí, galera, ó Olha como que ficou Será que ficou bom? Será que vai gostar? Então, galera Não tem muito segredo Cortei a telha Isso aqui é um Recurso que encontrei Para poder plantar essa biflenária Ó Vamos ver O desenvolvimento dela daqui para frente Creio eu que é uma biflenária harrisoniana Da rosa Olha como é que ficou bonita Adorei Não tem muito segredo, tá? Só cortei a telha Com facão mesmo Fizendo uns piques nela O arame eu passei em volta Por baixo aqui, ó Como vocês podem ver, ó E só coloquei a planta Só coloquei, ó Uma bela planta Uma biflenária Ó Maravilhosa 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 Galera Segunda-feira Estarei soltando Os números da rifa Para vocês Serão Serão Três harrisonianas Tipo Já adulta Já adulta A florescer Serão quatro Laelhas Flavas da pedra E serão três Porfilogrossas Dez plantas Cada número Dez reais 120 números Com o frete Incruzo Quem tiver interesse De adquirir Essa rifa Esses números Entra em contato Com a gente Estarei largando O número aí Para vocês Quem quiser Já pode escolher Seus números, tá? Um bom dia a todos Deus abençoe a cada um E fique com essa chuva Maravilhosa Muita chuva Muita chuva Três dias de chuva Três dias de chuva Um bom dia a todos Tem umas rarissônias Tem aqui uma chileriana que eu ganhei de um amigo de presente Tem essa planta maravilhosa aqui Que vai dar flor também Vamos ver qual vai ser a floração dela E temos uma rarissônia aqui Especial, alba Ela vai ser alba Está vendo? Fiquem todos com Jesus Muito obrigado a todas as inscrições do canal Laélia Crispa Laélia Perrine E assim vai Fiquem todos com Deus E um bom dia a vocês Eu já tinha plantado essa aqui Na telha Ó Telha Está vendo? Muita telha É uma lélia frava Ou sinabarina Sei lá como é que vocês chamam isso Para mim é uma lélia frava Sempre conheci como lélia frava E agora Essa é a subflenária Na telha Então fica aí passo a passo e dicas Já plantou orquídea na telha? Se plantou orquídea na telha Me responde aí Está aí uma dica para vocês A ver se você não quer gastar muito dinheiro Uma planta de um tamanho desse aqui Ó Na telha Olha só que maravilha E dá para colocar também Catiléia Dá para colocar lélia E outras demais orquídeas É só usar sua criatividade E está pronto o seu arranjo Olha que coisa linda Perfeito Perfeito